Então, aqui eu já até havia comentado um pouquinho com vocês, né? Por que os radicais são tão reativos? Então, uma vez que esse radical se formou, ou seja, uma espécie química com pares de elétrons, com quantidade de elétrons não estável, que apresenta elétrons desemparelhados, uma vez que essa espécie se formou, ele vai colidir com outra molécula e quando essa colisão acontecer, ele vai buscar o emparelhamento, ou seja, ele vai buscar ter de volta aquele elétron que falta para gerar sua estabilidade. E da onde que ele vai remover esse elétron? Dessa molécula que ele se chocar, ok? Como que isso acontece? Removendo um átomo dessa molécula que está instável. Agora, vamos pensar o seguinte, eu tenho, por exemplo, um átomo de cloro, é um radical, ok? Esse átomo de cloro, ele reagiu com uma molécula orgânica e remove um elétron, ok? Para buscar o emparelhamento. Esse elétron, na realidade, está associado a um átomo que está ligado, então ele remove um átomo de hidrogênio, por exemplo, na molécula. Aquela substância orgânica que resultou é outro radical, ou seja, eu tenho um alcano, a partir do momento em que esse alcano vai ser atacado por um radical, o que vai acontecer? Esse radical vai remover um hidrogênio do alcano e o que resultou da estrutura do alcano é um outro radical, porque está faltando uma ligação. Se foi removido um elétron dele, significa o quê? Que está deficiente de uma ligação, então essa espécie também é um radical. E aí começa a desencadear um conjunto de formações de radicais de espécie altamente reativa e aí nós temos uma reação que vai se processar em cadeia, tá? Enquanto houver radicais no sistema, ok? Esse sistema está reativo. O sistema para de reagir quando não existe mais radicais. Nós vamos ver com detalhes como que é o mecanismo, tá bom? Eu estou falando aqui só de uma maneira mais generalizada.